E agora o Caderno Regional continua com a série de entrevistas especiais com os vereadores eleitos de Santos. Hoje vamos conversar com ele que já esteve recentemente aqui na bancada, o Kenny Mendes, reeleito com 24.765 votos. Kenny, boa noite, obrigado por participar mais uma vez. Você esteve aqui logo depois da eleição, graças à sua votação, que não só foi a maior dessa eleição, como a maior da história das eleições de Santos. Eu queria saber, dentro dessa perspectiva, o que você espera para esse seu segundo mandato e também quais são as suas expectativas em relação ao seu futuro político, se é que você tem outras pretensões políticas. Obrigado, Irineu, obrigado. Prazer enorme sempre estar aqui. Realmente foi a minha primeira entrevista após a eleição, foi aqui na Unisanta, logo no dia seguinte. Olha, é uma responsabilidade muito grande, eu fico lisonjeado com todo esse reconhecimento, todo esse carinho. E muitas, eu ainda não conversei com a minha equipe ainda de ideias futuras. Claro, alguns eleitores pedem para que a gente talvez venha deputado, outros pedem, quem sabe, prefeitura 2020, mas tudo isso vai depender, é claro, da executiva do partido. Até porque se você estivesse concorrendo para a prefeitura, seria o segundo mais votado. Então as pessoas começam a especular a respeito disso. Verdade, é verdade, vamos aguardar qual vai ser a decisão do partido, primeiramente. Mas a primeira missão é honrar todos esses 24.765 votos. A pergunta que não quer calar, e muitas pessoas se fizeram logo depois da eleição, justamente por causa da sua votação, é, era, por que ele conseguiu esse número tão grande de votos? Obviamente, é um reconhecimento pelo trabalho que você realizou, não há dúvida em relação a isso. Mas também muitos ficaram se questionando que você utilizou muito redes sociais. Foi só isso, Kenny? Quer dizer, as redes sociais têm essa força tão grande assim a esse ponto? Não, olha, todos os meus colegas, atuais colegas de plenário, todos eles utilizam também as redes sociais. Mas eu vejo as redes sociais como um canal para divulgação do trabalho, né? Não adianta você ter a rede social se você não tiver conteúdo, né, para apresentar. E eu usei as redes sociais exatamente para poder mostrar para a população o que faz um vereador. Eu notei muito isso, eu continuo dando aula, então o meu maior termômetro é a própria sala de aula. Converso muito com os meus alunos, né? Peço opinião, dou sugestões. E eu notava que logo no início do meu mandato, nos primeiros meses de 2013, muitas pessoas não faziam ideia o que fazia um vereador. Então eu fiz questão de mostrar para a população o verdadeiro papel de um vereador. O que ele pode fazer, projetos, pedir sugestões dos munícipes, literalmente abrir um canal direto com a população. Então foi, e para isso foi muito importante. Você prestou um serviço de alguma maneira aqui. Eu perguntei para os outros vereadores eleitos e vereadoras que já estiveram aqui justamente isso. Como tentar mostrar melhor para o cidadão qual é o verdadeiro papel do vereador, né? Porque às vezes eles acabam incumbindo o vereador de certas obrigações que não fazem parte do mandato do vereador. Como tentar reverter isso? Quer dizer, você fez isso, mas não seria um trabalho da própria Câmara também tentar, de alguma maneira, elucidar melhor a função do vereador? Sim, Irine, eu concordo com você. Com certeza. Eu acho que talvez um pouco do meu espírito de professor, de sempre tentar ensinar, foi o que eu tentei fazer. Você foi didático na função. Didático na função legislativa, né? E mostrar, porque muitas vezes os munícipes vinham com pedidos como mudança no Código Penal, aumento do efetivo policial, coisas que o vereador não tem acesso, né? Isso cabe ou a um deputado federal, quando se trata do Código Penal, ou ao governo do estado de São Paulo, quando se trata do policiamento, né? Então, mostrar para a população e divulgar, claro, o trabalho sendo feito, né? Porque eu acho que hoje em dia o munícipe também, ele não quer mais aquele tipo de político que aparece só em ano de eleição. Eu acho que isso acaba sendo uma coisa que acaba afastando ainda mais a população, porque ela se sente enganada, né? Olha, você nunca veio aqui no bairro e de repente só porque tem eleição esse ano você aparece aqui? Foi o que eu fiz durante, eu fiz o inverso, né? Durante os quatro anos, visitar, estar por toda a cidade, sendo que eu quase nem fiz campanha, né? Não usei carro de som, não usei santinhos, nada disso. Foi literalmente aguardar o reconhecimento da população. Isso foi comentado aqui nos programas que eu participei, inclusive pelos nossos cientistas políticos que participaram, a sua participação ao longo de todo o seu mandato. Isso é uma marca sua, inclusive, né? Você durante todo o mandato sempre teve muito presente em todos os setores da comunidade. Você acha que você está criando escola, Kenny? Você é um modelo a ser copiado pelos seus concorrentes daqui para frente? Olha, eu espero, né? Quem sou eu, né? Afinal de contas, eu sou um novato na política, né? Eu estou no meu primeiro mandato, né? Fui reeleito agora para o segundo, mas só assumo dia 1º de janeiro de 2017. Se a população aprova isso, tomara, quem sabe, os outros políticos, os outros candidatos possam seguir esse exemplo, só quem tem a ganhar com isso é a própria população. Você falou aí das funções do vereador e uma delas é apresentar projetos e muitas das suas iniciativas, uma delas a Biblioteca na Areia da Praia, por exemplo, acabam esbarrando na falta de recursos do executivo para colocar, efetivar essas iniciativas. O que dá para fazer nesse caso? Você como vereador, são parcerias com o privado, o que dá para fazer para tentar resolver isso? Olha, usar muito a criatividade, né? Eu, quando eu lanço uma ideia, eu não sossego enquanto eu não consigo tirá-la do papel, a não ser que seja realmente impossível ou a população não queira. Você já pensa nessa possibilidade também da verba que vai ser necessária para executar esse projeto? Sim, sempre, sempre. A primeira tentativa é sempre o executivo municipal, o orçamento da cidade. A Biblioteca na Areia, a Bibliopraia, eu consegui tirá-la do papel, ela foi inaugurada três semanas atrás, através de verbas federais. A minha primeira tentativa foi o orçamento da prefeitura. Não havia recursos na Secretaria de Cultura, então eu fui até Brasília, com recursos próprios, literalmente bater de porta em porta. Fui no Ministério da Cultura, exatamente na Biblioteca Nacional, e consegui uma emenda de 100 mil reais. Apresentei o projeto, disse o quão importante era para o fomento da cultura na cidade de Santos. O pessoal gostou muito, adorou, e graças a Deus essa emenda veio para Santos. Nós licitamos, compramos a biblioteca, e ela foi inaugurada na Praça Mauá, juntamente com o prefeito, algumas semanas atrás, e estará agora à disposição da população neste verão. Você tem um foco de projetos, de área de atuação ou não, Kenny? Você pensa o macro como um todo? Eu penso o macro como um todo, porque eu acho que nós já passamos daquela época onde o político é aquele político de uma única causa, aquele político que defende uma única bandeira, ou apenas de uma única comunidade, o vereador da comunidade X. Eu acho que a população se cansou desse tipo de político, de certa forma, limitado. Eu acho que a população busca, de certa forma, um político gestor, que saiba detectar as necessidades da cidade e propor soluções. É para isso que nós estamos lá. Você não vai um pouco contra a corrente daqueles que defendem, por exemplo, o voto distrital? Porque, no caso do voto distrital, seria você dividir em regiões a cidade e você ter lá o seu representante dessa região. Sim, eu sou a favor do voto distrital, mas até o nível de deputados. Para vereador, não funciona numa cidade, porque o poder municipal é o último poder existente, o federal, o estadual e o municipal. Então, não dá para você fracionar a última fatia, vamos dizer assim. Vamos citar um exemplo. Vamos supor que eu seja o vereador do Boqueirão. E aí nós temos um problema na linha 4 do circular de ônibus. Qual é o vereador que vai propor a solução? Ele passa aqui na Conselheiro, mas e o vereador da Vila Matias? E o vereador da Vila Nova? E o vereador da Ponta da Praia? Eles também não vão poder solucionar esse problema? Então, não dá para a gente fracionar a última instância. O município já é a última fração, vamos dizer assim, de toda a federação. O que você espera aí do Legislativo para os próximos quatro anos, Kenny? Olha, eu vejo com bons olhos. Tem ótimos nomes que foram eleitos agora. Uma renovação que tivemos aí. Tivemos uma grande renovação. Você acha importante essa renovação, Kenny? Eu acho que sim. É bom, é salutar. Eu vim fruto de uma renovação também. Estou no meu primeiro mandato. É salutar isso para a cidade. Ideias novas. Não é que eu sou contra a reeleição. Eu sou contra aquela reeleição infinita. Exatamente. Mas enquanto o político está propondo soluções, está sendo aprovado pela população e tem boas ideias e você vê que realmente ele está ativo para a cidade, então isso é benéfico. Você teve muita dificuldade no seu primeiro mandato para se adaptar à forma como se trabalha dentro da Câmara? Muita, muita, muita. Eu queria resolver tudo no mesmo dia e a burocracia realmente é bastante. Só para você ter uma ideia, a própria Bíblia Praia que você citou, Irineu, ela demorou dois anos e meio para sair do papel. Dois anos e meio. Um ano tentando no município, não consegui. Mais um ano em Brasília buscar os recursos e aí outros seis meses até que ela ficasse pronta. Dois anos e meio para ela sair do papel. E eu tive dificuldades no começo, então o que eu fiz? Eu, de professor, eu virei aluno. Eu comecei a estagiar dentro da prefeitura. Passei um dia como agente da CET, dentro da viatura. Passei um dia como guarda municipal, apesar desse físico todo. Passei um dia... Estou sendo irônica, é claro. Passei um dia como agente da Dengue, batendo de porta em porta. Passei um dia como agente cultural, coletando doações de livros para a Biblioteca de Santos. Tudo isso para aprender o dia a dia do funcionamento da própria máquina. Para que eu pudesse me tornar um legislador melhor. Porque eu sou professor há 22 anos, mas nunca ninguém me ensinou a ser vereador. Não existe uma escola de vereador. Então eu, meio que inconformado com isso, não confortável com a situação, eu busquei aprimorar os meus conhecimentos a fundo. entendendo o funcionamento da prefeitura de Santos para poder legislar melhor. Eu questionei também isso aqui com os outros candidatos, os de primeiro mandato, justamente com isso. Porque você perde um tempo, se você parar para pensar, só para tentar entender como é que funciona a máquina. E a linguagem que é usada, que é totalmente diferente. A questão de ódio, a questão disso, a questão daquilo, isso, aquilo. É todo um cerimonial, vamos chamar assim, daquela. E não seria o caso, por exemplo, de se tentar, de alguma forma, criar um curso, de repente, preparar esses novos candidatos? Porque nesse período que você se elegeu, até ele tomar posse, poderia haver aí uma formação, né? Com certeza. Do mínimo básico, pelo menos, para os vereadores. E, Neu, que ideia excelente. Pode apresentar lá e eu vou chancelar. É porque eles ficam inativos, né? É, de três meses, né? Outubro, novembro e novembro e novembro. E eu vou pensar nesse período, por exemplo, por que não um cursinho lá de preparação para que quando eles assumissem lá no dia primeiro, já tenham uma noção mínima de como funciona. Para depois que já estejam no cargo, não percam esse tempo para ficar lá, como você mesmo falou. Pô, vou ter que ser aluno de novo, né? Como é que funciona isso daqui? Exatamente. Excelente ideia, né? Fica a sugestão, então. Keine, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela votação. Obrigado. E você continue desempenhando bem o seu trabalho nesse seu segundo mandato. Muito obrigado, René. É um prazer enorme sempre estar aqui na nossa casa, né? É verdade. Uma boa noite para você. Boa noite.